Está no ar o sexto episódio da nossa série A Jornada, mostrando os treinos aqui até a maratona do Rio. Vamos lá! Fala corredores, tudo bem? Vamos então abrir a sexta semana da nossa A Jornada com os treinos até a maratona do Rio. Vamos lá, então hoje é terça-feira. Ontem eu tirei uma folga merecida, ele dei off, depois aí da meia da reserva. Descanso também é treino, hein? Muito importante. Então hoje aqui já fiz um treino de educativo aí pra corrida. Muito importante você fazer esse tipo de treino. Coordenação. Dá uma olhada nas imagens aí. Quase uma hora de treino aqui na Lagoa antes de começar a correr. É, meus amigos, agora correr depois desse treino aí, fácil não. Bom, hoje então ganhei de presente de aniversário um treino mais leve, 10km de rodagem, livre, leve e solto de presente de aniversário pra poder começar bem a semana. E hoje ainda tem a noite fortalecimento e massagem. Vamos nessa. E você, como andam seus treinos? Estamos aí há 50 dias da largada da maratona. Já se inscreveu na prova? Vamos juntos correr? Vai ser lindo demais. Vamos nessa? Vamos encerrar por aqui então e mostrar os treinos da noite. Já volto, hein? Terça-feira à noite. Olha onde eu tô. Ah, segundo round. Coloca a imagem aí. Um pedacinho do treino que eu fiz aqui agora à noite. Só pra vocês terem uma noção do que que é. Eu vou mostrar minha série toda, é claro que não. Tá dando uma olhada aí? Tá dando resultado, né? Pois é. Vem pra mim aqui. Acabou não, ó. Terceiro round. Hora de dar aquela soltada. O pessoal quer que aparece mais, ó. Doutor Diego, funilaria. Vamos mostrar então aqui algumas imagens. Explica pro pessoal aí, ó. Fiz a prova domingo. O que que nós vamos fazer hoje? Dar aquela soltada? É, dar uma soltada... Que nós fizemos semana passada pré e agora pós-prova. Tem uma diferença, tá, gente? A pessoa às vezes pergunta, e é uma dúvida comum, tá? Como é a soltura pré-prova e pós-prova? Aqui, eu faço da seguinte forma. Pré-prova, se a pessoa já é acostumada, eu acabo entrando com a intensidade normal, que o corpo dela já tá acostumado, e no dia seguinte rage numa boa. Quando não tá acostumado, eu tiro um pouquinho da força da mão, tá? Ele vai um pouquinho mais leve, e espera que ele volte constantemente, porque a massagem é uma sequência. Você não quer espantar, galera, né? Exatamente. Também, é um sistema de venda, né? Eu não posso, né, já dar uma pancada na musculatura, porque a pessoa vai ficar aí dois ou três dias dolorido, né? É isso que eu quero. Eu quero que ela continue treinando, mas sentindo os benefícios aí da massagem. Quando é pós-prova, a gente já faz o sistema como se fosse de drenagem. Vamos pensar que você fez uma prova muito forte, e teve uma cuna ali de ácido lático naquela musculatura. Aquela dorzinha pós-prova, né? Que incômodo, né? Exatamente. Então, a gente já entra com um processo mais de drenagem. A gente vai drenar essa parte aí, melhorando a vascularização, fazendo com que esse músculo comece a ter um suporte sanguíneo melhor, e aquelas toxinas que estão acumuladas, acabam indo embora com a massagem. Então, nesse momento, a gente não entra com a pressão muito forte. A gente vai entrar na próxima semana, que não vai ter prova nenhuma. Vai estar mais tranquilo. Ufa! Então, ó, vou deitar aqui e até amanhã. Meus amigos, quinta-feira. Vamos lá. Como vocês viram, não treinei ontem por esse motivo aqui, ó. Dá fácil esse mar aí, né? Pois é. É ruim de eu entrar aí, hein? Não, brincadeira. Quem já acompanha desde a primeira semana já sabe. Os meus treinos de natação são treinos à parte. É um plus. Eu uso como um regenerativo ativo. Então, o combinado com os meus treinadores é tô cansado, quero dar uma segurada, eu pulo a natação. Então, foi o caso ontem. Descanso também é treino. Claro que eu tô cansado. É muita coisa pra poder fazer. Então, ontem eu pulei o treino pra hoje poder fazer esse treino de tiro com qualidade. Sim, hoje é um treino de tiro. E é um treino de tiro com uma escada. À medida que vai passando a distância, vai aumentando a intensidade. É um treino difícil de fazer. Importante. e vai dar aí 10K hoje. E você faz treino de tiro é muito importante. Se amanhã o marco tiver melhor do que tá hoje, aí eu venho dar um pulinho na água que é importante o regenerativo ativo. vocês viram aí o que o Diego falou. Daquela soltada, a importância da massagem, a importância de todos os treinos. E ó, mais um treino em jejum. Meus treinos na semana são todos em jejum. só os longos como a gente falou na semana passada que não são. Bora! Deixa eu parar de falar e acelerar aqui que tá dentro do meu treino. Vamos lá! Música Meus amigos, sexta-feira dia de nadar ou tentar dar só uma olhada como é que tá o mar. Vai na hora, vai! Vai na hora! Vai na hora! Vai na hora! Vou tentar entrar na água e daqui a pouco a gente vê se eu vou conseguir fazer aí um mínimo de natação pelo menos pra dar uma soltada porque amanhã tem longo. Vamos nessa! Torce aí! Sobrevivi, hein? Quase mil metros nesse mar aí. Foi fácil não! Tem uma meia horinha brincando uma máquina de lavar meus amigos mas tá bom, ó! Vamos embora pra casa descansar então? Final de semana tem longo vamos começar as gravações dos percursos da maratona vamos lá! Sabadão, meus amigos! Dia de longo! Pois é! Só tem um detalhe hoje eu estou gravando o vídeo de dica de percurso dos 42 km da maratona amanhã se tudo der certo vou gravar o de 21 então hoje eu vou correr e pedalar na planilha tá que eu tinha que fazer 24 caras mas como eu vou fazer 42 km hoje não vou correr vamos ver quanto que eu vou fazer para, anda, grava então hoje é um treino relax não tô nem olhando pro relógio porque é importantíssimo pra vocês esse trabalho que eu tô fazendo aqui então hoje não vou nem preocupar com performance se você for correr os 42 km vai passar por aqui aqui é o km 5 da prova museu do amanhã mas só os 42 km passam por aqui olha que visual bacana vou colocar então aí pra vocês algumas imagens do percurso dos 42 km pra vocês dá uma olhadinha aí daqui a pouco eu volto tchau tchau domingão meus amigos tá vendo só olha o que eu tô fazendo de novo acompanhando a ferição do percurso da maratona tá vendo aí vocês já viram aí os vídeos a imagem de ontem do percurso dos 42 hoje eu tô gravando o vídeo de 21 tô suado porque eu tô fazendo o meu treino também claro o treino fica prejudicado a performance mas vamos rodar já já vou pegar a bike e vai contar como treino também então ó ontem eu fiz 20k correndo mas foi um treino assim jogado pra performance mas valeu porque eu pedalei 42k com a bike de 3 marchas hoje então eu vou fazer um trotezinho daqui a pouco eu vou entrar na van ali pra descansar mas ó vou mostrar pra vocês um trechinho do percurso dos 21 e em breve o vídeo com dicas dos percursos do nosso canal beleza? vamos lá então domingão pra fechar a semana dos treinos da jornada e aí Se inscreva no canal. Meus amigos, fim de papo então. Vamos finalizar a semana 6 da nossa A Jornada com os treinos para a Maratona do Rio. Como vocês viram ontem e hoje, não teve jeito. Até corri um pouco, mas foi prejudicada a minha performance do meu treino real. Porque eu tinha que fazer esse trabalho para vocês, que é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer, que é gravar as dicas, os percursos das provas. Então, ontem eu pedalei 42 quilômetros com essa bike aqui, que tem três marchas, não é fácil. Mas eu corri uns 20 antes de pegar a bike. Hoje, eu acompanhei muito de van, mas os últimos 7 quilômetros e agora voltando para casa, eu continuo de bike. Ainda dei uma corridinha durante essa gravação, ainda que demora pra caramba, mas é muito maneiro. Então, meus amigos, vamos descartar aí os treinos do final de semana. E semana que vem, a gente volta para a programação normal com os longos, tudo direitinho. Inclusive, semana que vem, deve ter um big longo. Então, aguardem. Vamos lá, então. E você, como andam os seus treinos para a prova? Está chegando, hein? Faltam menos de 50 dias para as largadas. Em breve, então, os vídeos no nosso canal com todos os detalhes, os percursos, todas as dicas, tudo o que você precisa saber. E se você ainda não se inscreveu, assista os vídeos para poder ver os percursos que ficaram planos e rápidos. E quem sabe assim você se anima a correr a prova comigo, certo? Vamos lá, então, descansar, que amanhã começa tudo de novo, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo. O amigo que está treinando para a Maratona do Rio, para a meia, para os 5, para os 10, quer saber informações, quer ficar por dentro de tudo. Hoje vocês viram aí nesse vídeo vários detalhes e o spoiler do vídeo que vai sair em breve com todas as dicas, os percursos de todas as provas. Então, isso aqui em primeira mão não conta para ninguém, não, tá? Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, alcançar mais e mais pessoas, incentivar as pessoas a treinarem a prática esportiva. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sino de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é programa quilometragem sempre com cá. Usa a nossa hashtag, programa quilometragem tudo junto. Tá treinando para a prova? Marca a gente, coloca a nossa hashtag, a gente dá aquele joinha bacana, dá aquele incentivado nos seus treinos, dá aquele curtida da sua foto lá no Instagram. E até o próximo vídeo e a próxima semana que promete. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.